Os rappers têm uma vida de ostentação, e além disso, sempre estão rodeados de belas mulheres. Por isso, o nosso Top 5 de hoje vai trazer as mulheres mais lindas dos rappers. Em quinto lugar está Coco Austin, esposa do Ice-T. Na quarta posição, a cantora Rihanna, que recentemente começou um relacionamento com o Drake. Na terceira posição, o Beyoncé, que é a esposa do rapper Jay-Z. Em segundo lugar está Kyler Jenner, que é a namorada do Tyga. E em primeiro lugar está Kim Kardashian, a esposa do Kanye West. E em primeiro lugar está Kyler Jenner, que é a esposa do Kanye West.